Marcelo, qual é a diferença então do home office, do trabalho híbrido e o teletrabalho de forma geral? Só para que as pessoas entendam esses modelos. O teletrabalho, ele foi regulamentado. Então ele dispensa, por exemplo, o apontamento do cartão. Você não tem horas extras, então ele já é regulamentado e dá uma segurança maior para quem está contratando. E fica muito claro o relacionamento, o que foi contratado junto ao empregado. O home office foi uma adaptação que foi feita, as pessoas estão fazendo. Importante sempre buscar o seu contador para que ele possa orientar dos riscos que possa envolver. E o trabalho híbrido é uma parte feita em casa, no escritório. E então ele balanceia os dois. Então, por exemplo, às vezes uma vez por semana essa pessoa vai trabalhar no escritório. E as outras vezes ele fica em casa. As empresas têm feito muitas pesquisas para ver a adaptação. Então é importante que há pessoas que se adaptam muito bem para trabalhar home office ou no teletrabalho. Mas não são todos. Nem sempre a dinâmica da casa permite. Então é entender qual é a melhor produtividade para aquele profissional e como ele se sente melhor. O que nós estamos vendo também nas pesquisas que o SESCOM faz no estado de São Paulo todo e a FENACOM no Brasil todo, é que existem empresas que estão trabalhando de uma forma mais rígida, que querem que o profissional vá até o local e tem profissionais que não querem mais voltar. Então até recentemente houve uma pesquisa dizendo que 70% de profissionais preferem trocar de emprego do que ficar no controle rígido como antigamente. Lógico que depende da responsabilidade dos dois, das atividades que estão desenvolvendo. Não são todas que são recomendadas. Mas é uma nova mudança, tanto comportamental das pessoas como das empresas. Na verdade, as pessoas vão poder trabalhar em qualquer lugar do Brasil hoje. Poderia ter uma empresa em qualquer local e prestando serviço para essa empresa. E ao contrário também. As empresas terão condições de abrir para outros profissionais de outras áreas, não necessariamente perto da sua sede. E isso traz oportunidades para os dois lados. Marcelo, na Atlas, vocês têm mais ou menos 100 colaboradores. Quantos optaram pelo presencial, pelo home office, pelo híbrido? Como é que vocês fizeram essa diferenciação dentro da sua empresa? Nós fizemos uma pesquisa e a primeira mostragem nós tivemos 13 pessoas que gostariam de voltar a trabalhar na sede. Tivemos 27 que preferiam ficar home office. Eu sou um desses 27. E o restante híbrido. Então agora é a mensuração se híbrido é uma vez por semana, qual é a expectativa desse pessoal. A gente percebe atividades e momentos que eles se sentem, as próprias pessoas sentem que é necessário fazer aquela reunião presencial para debate e tudo mais. Mas quando se trata de fazer a rotina, muitos preferem realmente ficar em casa, fazer esse trabalho em casa. E nós percebemos que grande parte das pessoas se adaptaram muito bem e ganharam produtividade em casa. Então esse é um ponto a considerar. Aquela pessoa que não consegue por causa da dinâmica de casa, prefere realmente ir presencial. É uma tendência realmente o home office. De repente um profissional, ele não ter aquela coisa de entrar às sete e sair às seis da tarde, horário do cafezinho, horário do almoço, tudo controlado. E a oportunidade dele poder, por exemplo, se a sua profissão assim permitir, ter trabalhos no Brasil todo. Ter vários tipos de trabalho para várias empresas. E as empresas também ter funcionários, ou aqui de Limeira, Piracicaba, ou do Belém do Pará, por exemplo. É sim. Eu vou te dar um exemplo. Eu dou aula de MBA, de Estratégia e Inovação. E eu fiquei impressionado com uma profissional, inclusive, de Belém. Eu até falei isso para o meu pessoal de gestão humana. Ela tinha um trabalho bastante pesado. Ela trabalhava com vários postos de gasolina no escritório de contabilidade que ela trabalhava. Ela tinha que fazer a apuração de toda a tributação. E era bem complexo dentro daquele estado. E ela criou um software para fazer aquilo que ela demorava. Uma semana. E ela faz isso em uma hora. E ela deu depoimento isso na classe. E a gente estava fazendo aula. Toda aula que nós estávamos fazendo, estávamos cada um em sua casa. Foi na época da pandemia que eu dei essa aula. E eu vi o empreendedorismo dessa aluna. Eu falei, meu Deus, olha aí. Olha as oportunidades que nós vamos ter de contratar pessoas com esse tipo de visão empreendedora. E que, muitas vezes, nós queremos promover o home office ou o teletrabalho. E outras empresas não. Vai ter opção para todos os lados. Eu vejo que há uma tendência a aumentar cada vez mais. E aquelas pessoas mais empreendedoras vão dizer o seguinte. Eu quero prestar serviço para três, quatro empresas. Eu não quero ter um relacionamento único com uma empresa só. E ela vai, provavelmente, fazer os horários dela. E o importante é ela garantir a entrega. Nós temos essa recomendação na Atlas. Para nós, o importante é a entrega. Não é o importante é a quantidade de horas que a pessoa está empregando naquilo. Quanto mais flexível nós conseguirmos ser com o profissional, nós achamos que ele terá mais satisfação em trabalhar conosco. A Atlas faz consultoria para várias empresas e o mercado de trabalho, Marcelo. Para esse 2022, que a pandemia está desacelerada, é um cenário bem melhor. Então, a economia tende a reagir, embora temos um ano eleitoral. Mas, assim, quais as profissões do momento? O que está em alta para esse 2022? Olha, designer, gráfico, é um ponto importantíssimo. Tudo que está voltado à tecnologia e, principalmente, ao relacionamento com o cliente. Então, hoje a gente fala o seguinte, qual é a jornada que o cliente tem? Então, tem pessoas que você faz um aplicativo e tem profissionais especialistas para entender o menor clique que você vai dar para que você tenha uma boa experiência. Então, tem profissionais que só fazem isso, por exemplo. Outros que fazem adaptação, hoje vocês trabalham aqui com isso, né? A mídia, vocês têm várias mídias, né? Então, é aquela pessoa que faz a adaptação para o Facebook, para o LinkedIn, para o Instagram, para um vídeo que vai ser publicado, para algo que vai ser, um material que vai ser físico. Então, toda essa parte gráfica de designer é uma tendência grande. A parte de programação, o mundo entendeu que o Brasil tem ótimos programadores. Então, eu tenho relatos de empresários da área de tecnologia que falam o seguinte, as pessoas estão vindo de fora oferecendo o mesmo valor que eu pago em reais, só que em dólar. Então, é mais ou menos assim, se é 5 mil reais, eu pago 5 mil dólares. E você fica aí em casa e você me entrega tal coisa. E o Brasil está sendo bombardeado por Índia, Estados Unidos, Canadá e Europa, a busca desses profissionais aí. Então, um investimento importantíssimo para a carreira é o seguinte, seja lá o que você vai fazer, pense muito no desenvolvimento da tecnologia e relacionamento com o cliente. Tudo isso vai ficar. E a parte humana nunca vai deixar, né? Por exemplo, nesse momento de pandemia, quanto foi valorizado o profissional de gestão humana? Então, nós tivemos pessoas que perderam familiares, perderam filhos, perderam pais, perderam esposo, esposa. Então, qual é o impacto que nós vamos ter na nossa organização? E como ter um profissional que possa, pelo menos, minimizar a dor, né? Criar grupos para fazer dinâmica, para que essa pessoa possa se levantar novamente, né? Então, a gestão humana sempre vai ser um diferencial muito grande.